Oi gente, hoje é sexta-feira, nossa minha cara tá horrível, hoje é sexta-feira, gente, não olha esses negócios pendurados aqui, ó, não são bandeirinhas não, tá? São as tampas dos ralos lá da frente que tirou pra pintar, que vai botar cerâmica, aí vai colocar tudo pintadinho, bonitinho e ignorem a bagunça aí atrás Porque estamos em obra, mas hoje é sexta-feira, como eu falei no último vídeo, eu vou no cinema com a Júlia A gente não sabe ainda qual filme, se o filme está passando, a gente quer assistir Christopher Robbins, que é o Dursinho Poo Mas eu pesquei na internet e não tá passando, não tava mostrando na internet, então a gente vai ver se tá passando lá no cinema, né? Então agora eu vou esperar a Júlia acabar de almoçar, pra gente ir lá no shopping O que é isso aqui, meu Deus? Tinte, olha aqui Isso é tinta, de onde que eu peguei essa tinta? Caramba, ai, grudou Ai, que que é isso, meu Deus? Passei meu cabelo, deve ter passado aqui, os negócios estão pendurados ali, ó Pra secar, eu devo ter passado ali, encostado ali Vamos lá, grudou meu cabelo todinho, não tô velha não, tá gente? É do... é da tinta Ai, tem que tirar isso E... até esqueci o que eu tava falando Ah, a gente tem que ir na Riachuelo Pra Júlia, a Júlia tem um vale, que ela comprou uma calça Aí ficou pequena, que ela experimentou em casa, achou pequena, pediu pra trocar Aí eu fui trocar até na loja da Riachuelo, lá do Plaza Aí a calça tinha baixado de preço E eles me deram um vale de trinta reais Aí eu falei, Júlia, você tem de agora, ganhou trinta reais pra você gastar A gente vai passar lá também, pra ela escolher alguma coisa Com certeza ela vai comprar mais coisas, né? Eu tenho certeza Mas, vamos ver Então, chegando lá, eu mostro pra vocês Chegamos aqui no shopping Viemos direto aqui na Riachuelo Direto não, né? Nós fomos lá em cima no cinema Mas, na maquininha lá, só que tá aberto E não tá passando filme Não tem o filme lá Então, falei com a Júlia, vamos esperar abrir o guichê Pra gente perguntar se tá passando ou não E aí a Júlia aproveitou pra vir fazer... trocar o vale dela Vou comprar o abuso da Lady Gaga Vamos ver o que ela vai escolher, né? Se alguém tem algum palpite Eu aposto em Harry Potter A Júlia até agora não escolheu nada Tá ali no celular Daqui a pouco eu vou gastar o vale dela Achei essa calça aqui, ó Uma jeans básica Básica só no modelo mesmo Porque o preço é R$120, caro pra caramba E é da Poo e é tamanho P Eu vou experimentar pra ver se dá em mim Porque ela é de stretch e é skinny Então, vou ver se dá em mim Que eu tô precisando de calça jeans básica Só tem duas calças jeans, gente E é aquela toda destruída, né? Toda recortada, toda rasgada Gente, a calça é P E ficou grande Olha aqui Tá com um papo aqui, ó Olha isso Aqui Brincadeira, gostei que eu tinha gostado dela Modelo Mas tá grande A Júlia vai mostrar a blusa que ela escolheu É a de quem? Quem apostou e ganhou? Quem apostou e ganhou? Aqui? Apostei e ganhei Já estamos aqui no room Na parte do cinema Nossa sala é a 3 Aqui, ó Estamos aqui esperando Faltam 25 minutos 25 ou 20? Olha só 25 Então faltam 25 minutos A gente foi na Casa de Vic Fomos na loja americana A gente quase na verdade Fomos na C&A Na Rennes A gente andou o shopping inteiro É porque ainda estava cedo É porque estava cedo ainda Aí a gente foi andar Novidade, né? Aí comprei amendoim Compramos chocolate O que mais que a gente comprou? Boneca Comprei uma boneca com a roupa da galinha pintadinha Mas, gente, eu comprei só por causa da roupa Mas estava baratinha E a gente já comprou livro Comprou uns negócios E depois a Julia vai gravar vídeo de comprinhas No canal dela Porque ela comprou mais um monte de coisa Vai Ela vai com a mão de tráfico Tem um monte de coisa que eu vou mostrar pra vocês Então a gente está esperando agora Entrar no filme Que é 3 e meia A gente não tinha mesmo Que isso foi Robin E a gente vai assistir Como é o nome? Mentes... O que? Não, o filme Mentes Sombrias Mentes Sombrias Não é de terror Só por isso que eu estou assistindo Porque o nome já é um nomeia sinistro, né? Não é não Mas como não tem A menina disse que não vai passar aqui O Mr. Robin, né? O Christopher Robin Não vai passar Não chegou aqui Então... É, a gente vai no grande rio assistir Vamos ver, né? A princípio não Mas como a gente já estava aqui Pra não perder a viagem A gente vai assistir esse outro Que ela também queria ver A gente vai comprar pipoca daqui a pouco Porque como ainda falta muito Pra começar E a pipoca ia ficar fria O refrigerante ia ficar quente, né? Aí a gente vai deixar pra comprar Mais perto da hora de entrar Já que é aqui em frente E a pipoca é bem ali, ó Já estamos aqui na sala Minha pipoca já está quase no meio E a Júlia nem começou com o meio dela ainda Tá ali, abraçada com a caixa E a minha já está aqui, ó Bom, não dá pra ver, né? Não deu pra ver, no caso Mas a minha está aqui Gente, é só ver esse filme se vai prestar, né? É só ver Quando a Júlia se não prestar Acabou o filme O que você achou? Eu não sei palavras Eu achei que eu vou ficar com medo Que era terror Mas o filme é muito bom, gente Muito bom Eu quase chorei Eu chorei no final Eu não chorei não, mas quase Muito bom o filme Vale a pena Agora vamos ligar pro Guto Pra ele vir buscar a gente, né? Porque o Norte Bora tem que trabalhar Oi, gente, tudo bom? Hoje já é sábado Ontem cheguei do shopping Não gravei mais nada Acabei esquecendo Então hoje, sábado A gente está saindo daqui a pouquinho Eu e o Guto A gente vai buscar a Júlia Júlia foi hoje fazer uma prova da Marinha É hoje e amanhã Então a prova era de 10 às 14 horas Então a gente vai sair daqui a pouquinho Vou passar lá no Chai Natal Que eu quero comprar umas coisas E vamos ficar esperando Que lá é mais perto, né? De onde ela está Vamos ficar esperando ela ligar Pra dizer que já terminou a prova Pra gente poder ir buscar ela E almoçar com ela no shopping Então, gente Está corrida essa vida, né? E amanhã de novo Levar a Júlia lá O Guto vai levá-la de manhã Aí na hora que eu for buscar a tarde Que a gente for buscar Nós vamos sair de lá Vamos direto pra Gávea Que eu vou pra peça de teatro Da Kim Rosa Cuca Que eu recebi um convite da Ruby Rose Pra ir Aí vamos ver o Guto e Júlia A gente ganhou Eu ganhei o convite pra nós três Pra gente poder ir lá assistir a peça dela Spike já veio passear Né, Spike? Está com essa cara toda russa assim Vem cá Deixa eu ver esse nariz Todo branco Onde você se meteu com esse nariz? Vem cá Olha só Deixa eu ver Olha pra cá Está com o nariz lá na areia, né? Ai, ai, ai Você tomou banho ontem Olha só a língua Cheia de areia Bom, então é isso Vamos lá pegar a Júlia E se der Eu gravo mais coisas pra vocês na rua Estamos chegando aqui No negócio da Marinha Que eu não sei o nome Pra poder pegar a Júlia Que ela já ligou Falando que tinha terminado a prova Agora vamos procurar a menina, né? Tem um monte de gente aqui Já estou vendo a Júlia lá na frente Já vem ela ali Cadê? Vem ela aqui, ó Aloha Olha quem chegou Peixe arma 42 Vou lá abrir o E-Sidney Você acha que eu digo outra vez? Eu digo outra vez Você acha que eu digo dois Vou lá abrir o E-Sidney E quem não está entendendo É a camisa dela Que é do Procurando Nemo Falhou a voz aí, hein? Falhou Eu gasto muita voz Nos meus vídeos, então E aí, como foi a prova? Eita, que a mulher vai no celular Entrando na frente do carro Nem olha, né? Pro lado Como foi a prova? Eu achei que eu tranquila Em comparação com o que estavam falando Bom, já passou, né? Já passei Estou aprovada Já passou Vai trancar a faculdade E vai entrar para a Marinha agora Sim Vamos ver, né? É que a gente estava falando para ela Para ela se esforçar nessa prova Porque se passar Tranca a faculdade E se dedica mais a isso Porque é muito mais garantido, né? Do que a faculdade A faculdade pode ser que ela se forme E não consiga emprego Depois que terminar Agora, a Marinha já é uma carreira, né? Para bem dizer Para a vida toda A não ser que ela seja expulsa Mas Eu acho que só sendo expulsa mesmo Porque se for direitinho É para a vida toda E já começa Já estuda Já ganhando salário Começa estudando Daqui a pouco Ela está ganhando salário Para estudar Eu acho, né? Acho que é assim Pelo menos o meu primo é Não é muito Mas na faculdade Ela não ganha nada Poder ganhar Nem que seja uma bicharia Para estudar Está bom demais Vamos torcer, né? Né? Já saímos aqui do shopping Já almoçamos Já fomos na Casa de Vídeo Eu vim ontem na Casa de Vídeo Para comprar um gaveteiro desse aqui, ó Na verdade, dois, né? Que a Júlia está ali com o outro E não achei Falei, não tem Aí fomos no Chai Natal Não tinha Aí voltamos aqui na Na Casa de Vídeo Estou cortando a minha cabeça Aí voltamos aqui na Casa de Vídeo Entramos Estava logo na entrada Não vimos Fomos lá na sessão Não tinha A gente Júlia estava na fila Já para pagar um outro negócio Aí o Guto Olha o gaveteiro ali A gente passou do lado E não viu Aí agora a gente vai voltar No Chai Natal Porque eu tinha pego Algumas coisas lá Mas a menina ligou bem na hora Era para ligar Às duas horas da tarde, né? Mas ela ligou uma hora São duas horas agora São duas e vinte e quatro Então Ela terminar a prova Duas horas Ela terminou uma hora Antes ligou para a gente A gente estava com o carrinho Lá com as coisas Que a gente tinha pego A gente estava comprando Para fazer a hora, né? Para ela poder Esperar ela Aí Deixamos o carrinho lá E fomos buscar ela Agora a gente vai voltar lá Para pegar as coisas Que eu deixei lá, né? Fazer o quê? Já estamos voltando para casa Nem filmei nada lá no Chai Natal Estava cheio Cheio até estranho Porque lá nunca está cheio A fila é enorme Então O Guto foi para a fila Enquanto eu fui pegar as coisas Que a gente queria, né? Rapidinho A gente já sabia mais ou menos O que era Aí pegamos rapidinho Enquanto o Guto ficou Marcando a ver lá na fila Aí Nem filmei nada Porque não deu tempo Peguei uma caixa de papelão Está ali, ó Não sei que nem a caixa não Essa aqui é a Júlia Para quem não sabe Aí peguei uma caixa Uma caixa que é mais durinha Tinha muita caixa lá Mas as caixas mais moles Aí aquela ali eu peguei Que eu estou fazendo um closet Para Barbie No canal de Barbie Então já fiz um armário Vai ser o vídeo de terça-feira Se você não conhece o canal de Barbie O link está na descrição Está aqui embaixo O link de todos os canais De nada Quero para pagar a meta depois Pois é, sabia Passou no buraco Então eu estou fazendo O closet da Barbie agora Porque na casa da Barbie Que eu fiz de dois andares Inclusive eu estou vendendo ela Deixei lá no canal da Barbie No vídeo do tour Eu deixei lá todas as informações Para quem quiser comprar Porque, gente Eu não tenho onde guardar Ela é muito grande Então eu quero vender Para poder comprar mais material Para fazer mais coisas E aí eu resolvi fazer um closet Porque no quarto da Barbie Não teve espaço Para fazer um armário Na casa dela Naquela casa que eu fiz Aí eu quero fazer um closet Separado Não para anexar a casa Até porque não tem como Mas para a pessoa Que quiser fazer uma casa maior Aí eu tenho uma noção De como fazer Por isso que eu vou fazer Nessa caixa ali Oi, gente Continuando o nosso vlog Hoje é domingo E eu estou indo Pegar a Júlia daqui a pouquinho Lá no Coisa da Marinha Logo ela foi fazer a prova Que é a última prova hoje, né Então ela sai daqui a pouco E saindo de lá Nós vamos direto Lá para o Teatro da Gávea Teatro das Artes, né Lá na Gávea Para assistir a peça Da Kim Rosa Cuca Que eu recebi o convite Da Ruby Rose Eu não sei se eu já falei Isso aqui no vídeo Acho que falei ontem, né No vídeo No vlog de ontem Então a gente está indo Para lá assistir E eu vou tentar gravar Um pouquinho para vocês, tá Bora lá Já pegamos a menina Na prova Já estamos a caminho Faça ideia de onde nós estamos, né Estamos na pista aqui para ir De garota que está na primeira Há um trecho com engarrafamento De nove minutos Na avenida Borges de Medeiros A cinco quilômetros Você ainda está no melhor trajeto Bom, então estamos a cinco quilômetros Da Borges de Medeiros Já acabou de esclarecer Ali na frente nós temos O Corcovado Olha lá E lá em cima Vamos entrar no túnel E daqui a pouco Vamos entrar no túnel Eu adoro Agora estamos entrando No túnel Rebouças Ai, que escuro Linha quando era pequena Adorava o túnel Eu ainda adoro o túnel Já chegamos aqui no shopping Já almoçamos Agora eu vim na loja de brinquedo Porque eu estava querendo Achei uma coisa que eu queria Uma roupa de balé De boneca Aí olha aqui o que eu encontro Estou andando de unicórnio Ai, caiu Tá bom, né O unicórnio é fofinho Olha, pai É um boneco gigante Do nosso alvo Fazer o que, né Gente, eu me acabo Em loja de brinquedo Eu fico louca Queria comprar um de cada Ah, não tenho dinheiro É muita coisa, gente É muita coisa Na minha época não tinha Acho que a gente nem ia Em loja de brinquedo, né Porque a mãe só comprava Deixava os filhos em casa Pra poder comprar Senão a gente queria Tudo da loja, né Já fui lá na porta do teatro Já peguei meus ingressos Peguei os meus ingressos Olha, três Pergunta No teatro também tem pipoca? Não sei Nunca fui, gente Primeira vez que eu tenho no teatro Primeira vez Nunca fui Mas Não sei se tem pipoca Acho que não tem, não E Cheguei lá A menina perguntou Da lista que eu estava Da lista que eu estava Ah, da Ruby Rose Daí lá são três, né Eu falei assim Que são Ela Qual seu nome? Eu Glaucia Ela foi me deu Eu pedi Ela me mandou E-mail convidando Aí eu perguntei Se podia levar alguém, né Porque pra eu vir Eu tinha que me trazer E a Julia teve prova hoje Então a gente veio direto Da prova dela Aí eu falei Não Se puder levar Eu vou Aí ela falou Não, pode sim E engraçado que a menina Da assessoria É a mesma que fazia As credenciais da Beauty Fair Que é a Carla Bianchi Acho que foi Sei lá, né Eu ia falar Que acho que foi por isso Que ela liberou pra três Mas não sei, né Pode ser que sim Gente, estamos aqui bronzeadas Que a gente aproveitou, né Que a gente estava aqui Pela Gávea Fomos ali no Leblon Rapidinho Pedimos uma prainha, né Era só uma praia Mentira Já estamos aqui dentro do teatro Sentadinhas E agora Esperando, né Já está atrasada Olha só 4 e 8 4 e 8 Estava marcado pra começar as 4 Mas Vamos aguardar Olha, o palco é ali, ó Na frente Já saímos da peça Eu ia lá falar com ela Mas tem muita gente Aí eu falei Ah A gente mora muito longe, né Então não vamos ficar lá esperando, não Ela ainda ia se arrumar Pra poder falar com todo mundo Aí eu falei Não, vamos embora Mas a peça é bem legal, gente Eu gostei Bom, acabamos de chegar em casa Passamos antes no Bob's Compramos um sacão de lanche E o Júlia já está aqui, ó Nem está com fome Só a batata é pequena É pequena ou é média Sei lá E ela ainda estava assim Pode deixar pequena Ela ainda estava assim Vai ter janta? Não sei Dentro do Bob's Comprando lanche Estava antes antes ia ter janta Eu perguntei Porque o meu pai falou assim Você vai querer a batata grande? Eu falei Não sei Vai ter janta? Se tiver, não Se não tiver, eu quero Comer lanche Na queria janta Eu falei Ah, se você fizer Aí trouxemos uma garrafinha de água Que tu tomou pros pais A festa Com a garrafa Né, bebê Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver essa garrafa aí Deixa eu ver essa garrafa É sua Vamos, mas siga a garrafa aí inteira Olha isso Então é isso, gente O vlog vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de avaliar o vídeo Clicando no gostei E de se inscrever aqui no canal De se inscrever aqui no canal, né? Beijo e até o próximo Tchau 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 Obrigado.